E aí pessoal, mais uma jogabilidade, modo cooperativo, no mapa Malwarfare, e jogando com o Tyrus. Esse é um dos personagens que eu acho que vale a pena comprar, então deixa eu fazer aqui uma aproximação, eu não sabia que tinha isso. Então isso eu acho bem bacana, você ver os detalhes do centro de comando, isso eu acho bem legal. Aí eu vou mostrar mais ou menos a jogabilidade dele, eu posso falar que é bem interessante, pois tem alguns especiais até que bacanas, que eu vou estar mostrando durante a jogabilidade. E sim, não muda assim, tanta coisa assim, conforme eu mostrei nos últimos vídeos. A primeira coisa que você vai fazer é esse negócio pra você comprar as tropas. Aí você tem assim uma quantidade limitada, né, que é mais ou menos de 100 de tropas. Mas só que vocês sabem, né, que o Tyrus, ele, você não ganha ele através de quantidade de tropas, e sim assim através das habilidades. Então tem algumas habilidades que vale a pena você comprar, upar o level dos heróis. E aqui assim é você comprar vários heróis e utilizar as habilidades no momento certo, né. Então deixa eu já fazer aqui as estruturas, pra destravar alguns upgrades necessários. E o primeiro negócio que vai aparecer vai ser o Tyrus, né, então você já consegue utilizar ele pra fazer as missões. Então, a primeira coisa é você tentar desbloquear e fazer todas as estruturas possíveis. Aí eu tenho curiosidade, né, quando tiver masterizado, o que que ele tem assim de diferente, né, então... Quem sabe, né, eu cumpri esse personagem, eu acho que é um dos personagens que vale a pena que eu tenha essa curiosidade de comprar. Pra quem não sabe, eu acabei comprando o Honey Horner, né, e eu vou estar postando assim nos próximos vídeos. Eu não aguentei, eu realmente, eu acabei investindo, eu paguei uns 16 reais, mais ou menos. Então eu, e é lógico, em uma semana, eu, um final de semana, eu masterizei o personagem, né, então... Vocês vão ver isso assim, rapidinho, nos próximos vídeos. E aí, aqui assim, sozinho assim, ele consegue dar conta. E aquele negócio do bomba, né, que ele solta, é muito apelão, né, então ajuda bastante. Aí depois, no começo assim, você não consegue fazer muita coisa, né, mas assim, o máximo que você consegue comprar são 5 heróis. E travado assim, no nível 5, o que eu recomendo é você comprar a médica, né, que ajuda bastante a você recuperar a sua vida. O segundo, eu recomendo é você comprar um Marauder, pois ele também tem uma função de cura, então ajuda bastante. O terceiro, você pode comprar um Reaper ou um Ghost, aí depois você compra o... Então, isso vai estar completando assim, o seu personagem. É lógico que conforme você vai... Se você comprar o personagem, vai estar destravando outros tipos de heróis, né. Aí eu vi assim, um robô, né, que também vale a pena, não sei se vale a pena, eu não cheguei a testar, mas eu achei assim, interessante. O único que não vale a pena, nesse caso, no meu caso, eu acho que é o Firebat. O que é o Firebat é uma tropa que é de aproximação, você tem que se aproximar muito do inimigo para tentar atacar. Então, é o único que ele fica assim na frente, né, e ele fica bem, como é que fala, exposto. E é um dos primeiros a morrer, então eu não gostava muito de jogar com o Firebat. Eu prefiro aqueles que atacam de longe, então... Fora que tem maior chance de sobrevivência, né. Então, eu não recomendo você comprar o Firebat. Então, fica a dica. A única outra coisa que eu também não gostava é que, para você fazer os upgrades, é muito caro. Você tem que juntar quase 700 de mineral. Então, isso eu acho assim uma desvantagem do Tyrus. Aí, eu comprei aqui a médica, para complementar aqui o time. Deixa eu soltar aqui a bombinha. É, mano. Aí, já matou todos de uma vez, né. Não vou nem fugir, né. Só 25% da corrupção permanece. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades, né, pois o Firebat é um pouco mais vitaminado. Aproveitar, né, para destruir essas estruturas, né. É bom fazer a limpa nessa região, né. Ah, bombinha, bombinha. Já dá para comprar um novo, eu comprei um Marauder, né. Que também tem aquela... Ele solta uma bombinha. Não é uma bombinha, mas um negócio que acaba... Fazendo healing, né, para quem estiver assim dentro daquele círculo, né. Então, eu acho assim bem, bem interessante você comprar o Marauder. Fizemos aqui a limpa. Então, vamos para a próxima... Próxima área. É esse negócio, né, que eu acabei soltando do Marauder. Bom, os caras conseguem destruir, né, não sabia disso. É bom saber. É bom não soltar-se próximo aos inimigos, então... Não vai dar para fazer o healing das suas tropas. Soltar aqui a bombinha clássica do Tyrus. Deixa eu fazer aqui o upgrade da médica. Mais uma bombinha. Usei o negócio do healing, né, do Marauder. A habilidade da médica. Então, é mais você saber usar adequadamente as funções. E você consegue jogar assim... Bem, né, com o Tyrus. Então, é um... É um tipo de jogabilidade que eu posso falar que é bem diferente. E vale a pena você fazer isso. Eu usei aqui o especial do Tyrus, né, que ele... Em vez do Thor, ele já chega invadindo com o Odin, né. Que é uma versão super ultra mega blaster vitaminado do Thor. Então, é, eu acho assim, bem legal. Mas ele tem assim, um tempo até que curto, né, pra você usar ele. Nossa, esse Orym é muito forte. E sim, eu estou fazendo o meu melhor. O que esse médico está fazendo, mano? Que porra, velho. Não, velho. Que menina tonta, velho. O que você está fazendo, mano? Nossa, usei duas habilidades do... Do Marauder. Isso é apenas um transporte. Não tem as habilidades para me defender de essas estrelas. Essa personalidade nunca será perdida agora. Eu estou sob ataca. Precisa me ajudar? Vamos! Fortunadamente, todas as personalidades do Data Corps foram preservadas. Atacos ataca temporariamente desistiram meu sistema. Beleza, agora tem outro que eu não consegui destruir, né, pra variar. Deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui. Você não pode se fixar, estúpido. Ok. Nossa, faltava tão pouco e eu não sabia disso, né. Isso não é uma palavra mágica. O ruim do Marauder é que ele não ataca a tropa aérea, né. Então, isso assim, isso eu acho uma desvantagem. Bom, meu colega já veio aqui, então vou deixar isso nas mãos dele. Eu acho que eu vou lá na parte de baixo pra liberar os caminhos. Vou fazer aqui mais S.V.C. pra aumentar a entrada de recursos. Vou soltar aqui a bombinha. Hehehehe. O bom é que essa nave, ele recupera, né, a energia. Isso ajuda bastante. Vocês podem ver que tá fazendo healing, né. Na parte direita, você vê que a barra ele tá subindo. É, vou te falar que se não tivesse isso, eu tava ferrado, né. Aí eu vou ficar assim dentro desse círculo pra ficar curando as minhas tropas. Eu coloquei mais um outro campo, né, pra ajudar. Nós vamos manter tudo seguro e somente, parceiro. E agora o time tá completo. É, tu tá vindo mais um aí. Tá vindo o Reaper. Tá vindo o Reaper. Ué. Oh, mano. F***. Eu vou fazer aqui alguns upgrades. Você tá vindo mais um dia. Não me engança de meu tempo. Você tá vindo por mim, meu irmão. Então a jogabilidade dele assim não é por quantidade de tropas, é mais utilização das habilidades desses 5 heróis, você não pode ir no método suicida que nem eu fazia com o Artanis ou com a Zagara, você tem que calcular bem, às vezes você tem que saber recuar, usar a habilidade correta, então você tem que ficar ligado disso aí, senão você vai morrer à toa, você tem que usar mais a cabeça, né? Ah, vou falar que eu tenho assim muita curiosidade em comprar este herói, aí deixa eu fazer a limpa aqui embaixo que também tem tropas inimigas, uma bombinha aqui, que beleza! I have regained control of 50% of our systems, but it hasn't been easy. Mas vocês podem ver que na parte superior você consegue fazer assim até liberar 4 upgrades, né? Mas só que pro level 5 que eu dou, você só consegue fazer até 3, então eles ficam travados. Então eles não conseguem ficar assim 100% da sua capacidade, né? Aí você tem que comprar o personagem, mas quem sabe um dia eu compre, talvez assim mês que vem, porque esse mês eu acabei gastando com o Honey Horner. Então aguardem os próximos, os próximos desenrolar da história. Acho que esse Phoenix também vale a pena você comprar, mas após o Honey Horner eu tô assim, talvez tendendo pra Nova, né? Então eu tô entre Nova e o Tyrus, então depois vocês deem o Callbit. Oi, que função aqui do... era do Ghost? É, é do Ghost. Eu achei bem, bem interessante. Ele solta um negócio assim, uma névoa assim, né, eletromagnética, ó. Que acaba danificando bastante. Eu achei bem, bem legal isso aí, essa função. Aí tem o especial do Reaper que eu não gostei muito, pois ele demora pra ativar, pois você... Ele funciona somente em estrutura. Aí ele tem mais ou menos uns 3 ou 5 segundos pra explodir, então isso eu achei meio demorado até demais. Mas eu vou tentar explodir mais essa... Essa habilidade. Fazer aqui mais alguns upgrades. E eu já tô assim no level máximo. Então a missão já tá finalizando. Aí só falta aqui a... Destruir aqui a base inimiga. Mas que eu vou soltar a especial do Tyrus. Que beleza. Nossa, é, é muito forte. Não dá nem pra comparar, né, ele é quase 3 vezes o tamanho do Thor. Então o negócio até é muito forte. Aí soltei aqui o especial, né, do Tyrus. Deixa eu soltar lá. Não, deixa quieto. Aí eu usei aqui o especial. Acabou o timing pra poder usar. Tá vindo o inimigo, então eu usei a habilidade, né, de... De drop, né, da nave. Aí leva até um ponto específico. Já assim com um healing no máximo, né, entende? É uma habilidade assim que eu achei bem, bem legal do Tyrus. Nossa, mano. Essa tática combinada do Tyrus com o Ghost, mano, é muito forte. É, nem vou lá porque o cara já tá destruindo. Ah, vai começar a vir alguns ataques aqui, então vou ter que me defender. Aí vai vir mais dois assim, duas estruturas que vai ficar... Complicando aqui, deixa eu defender aqui. Nossa, mano, esse negócio é muito bom, né? Eu vou destruir aqui essa estrutura. Supression Tower. Supression Tower down. I have overridden three quarters of the Tal'Darine's alterations. Vocês viram que eu usei aquela negócio, a habilidade do Reaper, né? Mas ele demora muito, demora uns três segundos pra explodir. Então enche o saco isso aí. Não vi assim tanta função, né? Não sei, não vi a utilidade disso. Mais sete segundos de jogo. É isso então. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Tchau! 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 Tchau!